Bora descobrir os segredos de um delicioso Ratatouille? Conhecer os benefícios da berinjela e o que a primavera tem para oferecer para a nossa saúde? Então fica aqui e vem ser saudável comigo! Olá pessoas bonitas! Sejam bem-vindas à minha cozinha! Eu sou o chefe Maria Dias e esse é o programa Saudável Comigo. No programa de hoje eu vou falar sobre a primavera. No primeiro bloco, bora cozinhar, eu vou te ensinar uma receita de Ratatouille que, além de delicioso, é lindo, colorido, nutritivo. No segundo bloco, isso é bom pra quê? Você vai conhecer todos os benefícios da berinjela. Sim, ela pode fazer muito pela sua saúde. No terceiro bloco, o Dica da Maria, a gente vai falar um pouco sobre os alimentos disponíveis na estação mais florida do ano, a primavera. Quer qualidade de vida e bem-estar? Fica aqui e vem ser saudável comigo! Agora deixa de prosa e bora cozinhar! Pra fazer essa receita, a gente vai utilizar meia abobrinha, meio pimentão amarelo, meia berinjela, meia cebola roxa, meio ou um tomate salada, depende do tamanho dele, e folhas verdes, alface americana, almeirão, endive, é o que você tiver em casa. O repolho roxo finamente fatiado, só pra finalizar, couve-flor, rabanete, flores comestíveis pra decorar, você pode usar frutas também se quiser, azeite extra virgem, sal e pimenta pra temperar os legumes. Pro molho da salada, nós vamos usar uma colher de sopa de azeite extra virgem, uma colher de sopa de vinagre de maçã e uma colher de chá de mostarda amarela, pimenta do reino, orégano fresco ou desidratado e sal a gosto. Na receita original de Ratatouille, os legumes eles são assados, né, em cima de um purê de tomate. No caso, nós vamos cortar os legumes em rodelas, de uma mesma espessura, temperar com sal, pimenta do reino, uma pitadinha de azeite, um fiozinho de azeite, e vamos grelhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para preparar o molho de salada, vamos juntar todos os ingredientes e bater com um batedor, um mixer ou no liquidificador. O importante é emulsionar bem todos os ingredientes. E aí nós vamos montar, colocando os legumes grelhados no prato, junto com a salada, regar com o molho e decorar com flores comestíveis, um pouco de repolho roxo fatiado, e se quiser você pode acrescentar algumas frutas para que fique bem colorida. Eu vou fazer um pequeno intervalo e volto já com o segundo bloco, isso é bom pra quê? Eu vou contar pra vocês quais os benefícios da berinjela para a saúde, e são muitos. Você não acha que ela entrou nessa receita à toa, né? Tudo na minha cozinha tem um bom motivo. Fica aqui que eu volto já e te conto.